Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog. O vlog de hoje é um passeio turístico aqui na Holanda. Se você chegou aqui no meu canal... Ui, que sol! Se você chegou aqui no meu canal procurando um vlog do passeio turístico, seja bem-vindo. Mas se você já faz parte aqui do canal, eu vou contar pra vocês um pouquinho a história desse lugar. Quando eu e o Danny nos conhecemos, e aí ele me convidou pra sair, ele perguntou pra onde eu queria ir. E aí eu falei pra ele assim... Meu peguete na época, né? Falei assim... Me leva no lugar onde eu possa conhecer um pouco da Holanda. O máximo que você poder me mostrar da Holanda, me leva pra esse lugar pra conhecer. E aí ele me trouxe aqui, numa dura dump. Gente, o Maduradan é uma maquete gigante da Holanda inteira em miniatura. É super legal. Eu já vim aqui uma vez, mas quando eu vim ainda não estava renovado. E agora ele foi todo renovado. Alguns pedaços da maquete foram refeitos. E hoje a gente vai lá passear e ver a Holanda inteira em miniatura. Vamos nessa! Gente, essa é a visão de cima, né? Quando a gente logo chega da maquete gigante. E logo a gente já percebe que tem algumas pontes, ó. A Erasmus Bridge, que é a ponte de Rotterdam, é aquela ali. Eu sempre mostro pra vocês em vlog de dentro do carro mesmo, né? Mas agora a gente tá vendo ela aqui. E logo pertinho dela a gente tá vendo ali o Euromaster. Que é esse aqui, ó. Vou tentar mostrar com o meu dedo. Euromaster, bem aqui. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais. Aqui eles fazem a simulação de como a ponte abre. Olha, gente, que legal. O barquinho passando. E o outro voltando. Olha, gente, esse aqui é o famoso daik holandês, que fecha. É como se fosse uma ponte que se fecha quando o nível da água tá muito alto. E aqui tá representando uma prainha. Olha que legal. Eles fizeram um mini festivalzinho ali, ó. Com o palco, as pessoinhas. Muito lindo, muito lindo mesmo. Olha lá. Olha que legal. Aí ali tem as cadeirinhas, o pessoal tomando sol. Tudo isso é bonequinho, gente. Ó, os restaurantes. E ali é a pontezinha que leva o pier. E foi nessa ponte aqui que o Dani me pediu em casamento. Muito legal ver assim, pequenininho. Olha o trenzinho passando. Olha o trem, olha o trem. Muito legal. Olha o trem passando. Ha, ha. Nesse momento nós vamos atravessar a Erasmus Bridge a pé. Olha só o meu tamanhinho na ponte. Uhul. Uhul. Muito bacana. Estamos em uma estação de trem. Não sei qual o nome, gente. Que estação de trem é essa? Não sei. Mas aqui tá o estacionamento. Aparentemente, nenhum dos carros estão estacionados corretamente. Mas olha que legal. Ah, Utrecht. A gente tá na estação central de Utrecht aqui, gente. Olha que legal. Que bacana. E logo mais pra cá, nós estamos chegando no aeroporto de Schiphol. Aeroporto Internacional de Amsterdã. Olha a pista. Sofia, gostou dos carrinhos? Amor. Gostou, Sofia? Dos carrinhos? Olha o caminhão passando. Estamos no aeroporto de Schiphol. Olha que legal, gente. Os aviões aqui. Gente, incrível. Olha a minha mão. Muito bom. Sabe o que tá parecendo? Que eu tô filmando a cidade de cima com um drone. Mas não. Eu tô aqui, ó. Cadê? Olha. A esteira com as malas. Meu Deus, os peces gigantes vão comer as pessoas. A riqueza de detalhes disso aqui. Olha a porta. Tchau. Não tem um aspecto ali, ó. E aí, ó. Lleandro, cair. Música Gente, não é a primeira vez que eu venho aqui E eu sempre fico indignada com a riqueza dos detalhes, ó Eu tô filmando aqui com a minha GoPro E tá parecendo que eu tô filmando com um drone em cima da cidade mesmo Porque até as pedrinhas do telhado são incrivelmente idênticas à realidade Olha só Incrível, incrível, incrível Música 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 Gente, como é uma maquete, uma réplica fiel da Holanda Claro, eles não podiam deixar de colocar muita chuva, né Música 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 Nós estamos ilhados pela chuva Música 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 Gente, essa atração turística Amaduradam é uma dica para quem vai passar pouco tempo na Holanda Mas quer conhecer um pouquinho de tudo Porque tem realmente os principais pontos mesmo do país De onde tem até estádios de futebol De tudo, as pontes mais importantes que previnem as enchentes Tem realmente de tudo, de tudo aqui Então eu super recomendo se você vai passar pouco tempo na Holanda Tem gente que vem pra cá e fica só em Amsterdã Passa 3, 4 dias Dá um pulinho aqui em Deirra pra conhecer o Maduradão Porque vale muito, muito a pena Gente, estamos numa plantação enorme de tulipas Pega essa No meio da maquete nós somos grandes Mas quando a gente vem pra plantação de tulipas Nós somos pequenininhos Ai, que lindo Tulipas gigantes Gente, vou contar pra vocês uma coisa que eu acho incrível É a habilidade que os holandeses têm de melhorar coisas Vocês sabiam que as tulipas não tem origem aqui na Holanda? Apesar de ser um símbolo do país As tulipas têm origem na Turquia E elas são trazidas pra cá e plantadas no inverno Ficam embaixo da neve Na neve ou em temperatura muito baixa E aí elas florescem na primavera É por isso que os grandes parques O Kokenhof Os parques de tulipas Os grandes fields de tulipas se abrem na primavera Porque é quando elas florescem E deixa assim tudo lindo E falando em campos de tulipas Vou mostrar pra vocês os campos de tulipas aqui na maquete Vamos lá, vamos ver Chegamos aos famosos campos de tulipas da Holanda Só que versão miniatura Olha a riqueza de detalhes Olha aqui É um broche Pegue Deixa eu ver Ah, lembrança de maduradão Bom gente Então é aqui do lado dos moinhos Então é aqui do lado dos moinhos Do Euromaster E da Erasmus Bridge Que eu vou encerrando o vlog Eu espero que vocês tenham gostado Caso sim, se vocês gostaram do passeio de hoje Deixa um joinha Compartilha esse vídeo E se você é novo por aqui e gostou de passear pela Holanda Não deixe de se inscrever no canal Porque toda semana tem vídeo novo A gente se vê Tchau, tchau